Isso é importante pra caramba e é essa a intenção, por isso a gente não tem pressa de concluir ali a implementação. Faz parte do exercício. Olha só que legal, André. Vou fazer um ls. Vou visitar, vou pedir para listar o conteúdo de um diretório que não é um diretório. É um diretório virtual que é onde o Linux, aí é Linux mesmo, vai controlar os dados de tudo que estiver sendo executado no sistema. Alguém já tem uma noção de que diretório eu estou falando? Exatamente. Proc é apenas um ponto de montagem no HD, no disco, e é ali que o kernel vai montar a árvore de diretórios que só vai existir na memória, referente a tudo que está sendo executado, tudo que o kernel está gerenciando em termos de programas em execução. Esses programas, eles são identificados por números. Ou seja, alguém pode dizer para os colegas aí que identificação? identificação, eu estou falando? Process ID ou PID, exatamente. Então, dentro de Proc, o que nós temos são as pastas relativas a cada processo. O shell aqui está em execução, então, ele é um dos processos gerenciados pelo kernel, concorda comigo? Que o shell é um programa que está sendo executado e, portanto, é um processo que está sendo gerenciado pelo kernel? Então, ele deve ter um PID também. Eu vou dar uma dica, já que a gente falou da interrogação, do parâmetro de interrogação, e o shell é cheio desses parâmetros, e um deles é o parâmetro especial, que é o cifrão. Veja, esse é o nome do parâmetro, é o identificador. E como é que a gente expande o identificador qualquer? Colocando o que na frente dele? Cifrão. Então, expandindo o parâmetro cifrão, o que a gente obtém é o número do processo do shell que a gente está executando. E eu falei para vocês que tudo no shell tem, tudo no GNU tem representação na forma de arquivo, e dados, fluxos de dados, dados que circulam de um lado para o outro, também tem. O 2 que a gente está vendo aqui é o que eu chamei de descritor de arquivo. E descritores de arquivo são representações na forma de arquivo de fluxos de dados. Qual fluxo de dados? A saída padrão de erros, que uma das formas de escrever é o STD-ERR. Isso aqui seria no padrão ANSI-C, no POSE-X é o número 2. E você falou, né, André, que fez a experiência, que trocou o 2 pelo 1, né? E eu disse para você que essa é a saída padrão, não é a saída de sucesso que a gente chama, é a saída padrão, inclusive o nome dele, o padrão ANSI-C, é o STD, o quê? STD-OUT e STD-RR. Se eu tivesse, por exemplo, me referindo aos dados que circulam do teclado para o terminal, eu estaria falando de outro fluxo de dados padrão. Qual seria esse fluxo de dados padrão? É a entrada padrão ou STD-IN. Então, esses são os três fluxos de dados padrão. No POSIX, eles são 0, deixa eu colocar aqui só para completar o raciocínio, e dois, então, ó, descritor de arquivo 0, STD-IN, descritor de arquivos 1, STD-OUT e descritor de arquivo 2, STD-R. Então, isso que a gente chama de fluxos de dados padrão, é disso que a gente está falando. E eles ficam aqui, na pasta do processo, e para cada PID, a gente vai ter a mesma estrutura de dados. E uma dessas pastas que tem aqui nas pastas dos PIDs é a pasta FD, que depois de falar tanto aqui, eu acho que vocês até já adivinham FD de quê? De onde vem esse FD? File Descriptors, exatamente. Então, o que eu vou ver nessa pasta, são justamente os fluxos de dados. Olha que legal. E olha aqui. Olha, 0, 1, 2, ainda tem um outro ali, que é o 255. Mas eu vou colocar aqui de uma forma mais completa, para a gente ver aqui o que realmente importa. Olha só. Eu vou dar um passo antes, repara que, só um detalhezinho a mais aqui, é que tem um outro dispositivo aqui, ó, está vendo? DEV, barra DEV. São dispositivos. Que dispositivos são esses? PTS, PTS, PTS. Esquece o 2, porque isso aí muda. Pseudoterminal. É o terminal gráfico, ou o terminal de um emulador, de um emulador, não, de um multiplexador de terminal. Eu estou usando um multiplexador de terminal aqui, que é o TMUX. Então, ele sempre vai mostrar PTS, estando aberto no ambiente gráfico, ou lá no TTY. Antes de qualquer coisa, um dispositivo é um... ARQUIVO. ARQUIVO. Eu acho que, por enquanto, já deu para entender o mecanismo das coisas aqui. Fluxos de dados, estados de saída de sucesso e erro. São informações importantes na base. Olha que legal. A gente está falando de um probleminha berça do Pedro Malazarte. Mas, olha, fluxos de dados, estado de saída, parâmetros especiais. Olha, interrogação e o cifrão. Interrogação, o estado de saída, cifrão, PID do processo do shell corrente. Cifrão aqui antes de nomes de variáveis e nomes de parâmetros. Identificadores de parâmetros provocam expansões antes do comando ser executado. Isso é a formação do conhecimento da pura e simples aplicação do método.